Um beijo pra você, bom dia, boa tarde, boa noite! No vídeo de hoje eu vou fazer uma experiência de três tipos de massinha. Vamos ver se vai dar certo, né gente? Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. E bora lá! Gente, então vamos para a primeira massinha. E olha só, vai precisar de um pote, água, amigas de milho e uma colher. Eu vou pegar três colheres de amido de milho, cheinhas, colocar no pote. Uma, duas e três. E agora, ó, vou dar uma bem aqui. E agora, três colheres de água. Uma, duas, três. E agora é só mexer. Vamos lá. No começo, gente, parece que vai dar super errado. Mas aí é só vocês mexerem bem. Ó, já tá acontecendo a mágica aqui, hein, gente? Quem aí já descobriu qual massinha é essa? Agora é só mexer bem. Ó, e você pode deixar nesse ponto, ó, que ela tá parece aguada, tá vendo? Só que aí você vai pegar e ela tá dura, gente. Só que ela tá mais mole do que dura, gente. Então eu vou colocar mais uma colher de amido, ó. Metade de uma colher, tá vendo? E agora mexer. Viu? Agora ela já tá mais durinha, tá vendo? E essa é a consistência certa para brincar. Mas deu super certo. E olha só. Parece uma cola. Parece que ela tá aguada. Aí que você vai pegar na mão, ó. E ela está dura. Isso é muito incrível. Só pegando na mão pra vocês verem. Olha isso, gente. É muito incrível. Não sei se vocês conseguem entender, mas é muito incrível, ó. Façam na casa de vocês. Porque é só vocês fazendo pra entender mesmo. Nessa daqui, eu dou nota 10 porque dá super certo. E fica uma maravilha pra brincar. Gente, eu não consigo parar de mexer nisso. E dá pra até colocar num balão pra fazer uma stress ball, né? Vamos lá pra próxima. Pra falar a verdade, eu tô mexendo até agora porque é muito boa essa massinha. Eu coloquei aqui nesse pote, ó. Que tem várias forminhas. Gente, adoro, adoro essa massinha. E vamos pra próxima, né? Vocês vão precisar de farinha de trigo. Eu coloquei aqui nesse potinho. Detergente. Um pote. E uma colher. Então, só isso. Então, vamos lá. Vou pegar a farinha de trigo. Colocar aqui no pote. Colocar tudo aqui. E agora, o detergente. Vou jogar aqui. Eu coloquei esse pote todo, gente. Mas vocês podem colocar a quantidade que quiser. Aí, eu vou jogar agora o detergente. Ó, eu vou jogar aqui em toda a farinha. E mexer, ó. Joguei em tudo aqui, tá vendo? Agora eu vou mexer. Não tem quantidade certa, viu, gente? Vocês só tem que ir jogando, ó. Eu joguei e mexi. Agora eu vou jogar mais um pouco. E mexer. Aí, é que nem fazer uma slime. Vocês vão mexer ainda e jogando. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu queria fazer massinha diferente, sabe? Mas... Com os novos ingredientes. Acho que eu já vou pegar na mão pra ver como tá. Nossa, gente! Ficou muito bom! Tá parecendo... Eu não sei explicar direito, sabe? Ó, mas tá muito bom! Tá cheirosa, né? Por causa do detergente. A outra eu nem vi o cheiro dela. Daqui a pouco eu vejo com vocês. Ó, mas ficou muito boa. Tá até esticando um pouquinho. Ah, eu não coloquei cor. Porque eu vou deixar branca mesmo. Pra combinar com a outra, né, gente? Tá muito bom! E se vocês não quiserem que fique assim, ó. Grudento um pouquinho. Coloca trigo na sua mão. E um pouco de trigo na farinha também. Mas eu quero que fique grudento. Eu gosto bastante de massinha grudenta. É uma das minhas preferidas. E pra essa eu dou... Nota 7. Não vou dar 10 de 10, gente. Porque não tá tão boa igual a primeira, né? Mas tá boa, ó. Tá esticando, né? Tá muito boa. Então vamos pra terceira. E última. Pra terceira massinha, a gente também vai precisar de copa e colher. Agora eu vou... Eu endoidei. Eu vou fazer massinha com farinha de mandioca. Eu vou tentar, né, gente? Farinha de trigo. E amido de milho. Será que vai dar certo? Aí eu vou tentar dar consistência com óleo de cozinha. Ai, gente, eu tô com medo de não dar certo. Mas vamos testar, né? Bora lá. Vou começar colocando a farinha de trigo. Vou colocar assim, ó. Um pouquinho só. Acho que deu mais ou menos duas colheres nisso que eu coloquei. Vou colocar a farinha de mandioca. Tudo a olho mesmo, gente. Sem... Sem medir mesmo. Também acho que deu duas colheres, né? Porque ficou do mesmo tamanho as duas. E... O amido. O amido. O amido eu vou colocar menos. Ó. Coloquei, acho que deu uma colher. Tudo a olho no medir. Vocês viram, né? Ai, gente, ó. Agora chegou a hora do óleo. Vou colocar aqui nesse potinho. Um pouquinho. Acho que mais. Gente, eu vou testar só isso, ó. Primeiro. Jogar aqui. Será? O que vocês acham? Coloquem nos comentários. Vai dar certo ou não? Tomara que não. Tomara que dê. Ai, gente. Eu sou muito desabrada. Derrubei a colher. Vou pegar aqui e já volto. Bom, como eu havia falado, vocês acham que vai dar certo ou não, gente? Já peguei a colher aqui, ó. Escrevam aí nos comentários. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Vou jogar, hein? Um, dois, três e já. Ai, gente. Tô com medo de não dar certo. Que aí minha mãe vai me matar. Eu sou a Gacengra, gente. Gente, matar é modo de falar, viu? Ó, tá dando um pouquinho, hein, gente? Ó. Acho que eu vou jogar mais óleo. Aqui, ó. A mesma quantidade, ó. Não, acho que eu tinha colocado mais um pouquinho, né? Acho que assim tá bom. Jogar mais. Olha, gente. Tá dando certo, hein? Ó, mas ela ficou bem cremosa. Eu vou tentar colocar mais um pouco das três. Farinha. Ó, trigo. Mais um pouquinho, porque eu quero que ela fique massinha mesmo. Mais um pouquinho de cada. Tomara que dê certo. Porque eu acho que o óleo agora não vai dar certo, né, gente? Porque... Eu acho que não. Só mais um pouquinho. E agora misturar novamente. Derrubei aqui um pouquinho, mas vocês só ignorem. Gente, eu acho que tá dando certo. Ai, que vontade de pegar na mão. Mas e se tiver melano? Ah, vai. Vou pegar logo. Gente, olha só. Eu acho que deu certo. Nossa, tá até parecendo com uma macinha de areia, um pouco. Tá lembrando, hein? Mas não tá na consistência. Mas, tipo... Quando você pega, parece, sabe? Vou jogar aqui na mesa. Ai, agora é a hora do sujeiro. Gente, deu super certo. Olha só. Tá parecendo uma senha de modelar. Uau! Vamos ver o cheiro dessa. Não ficou ruim também. Não tem cheiro de nada. Olha isso. Ficou muito bom. Não tem cheiro de nada. O bom é isso, né? Então, essas foram as massinhas de hoje, ó. Foi essa. Essa. E... Essa. Deixa eu vir mais pra cá pra coberta. Essa dá certo também, ó. Então, foram essas três. Eu acho que a minha favorita é essa, gente. Porque é ingrediente que a gente tem em casa e não parece que ia dar certo. Então, eu acho que essa é a minha preferida. Agora, resta uma dúvida. Eu quero ver há quanto tempo demora pra elas estragarem. Então, eu vou esperar uns dois, três dias e volto com vocês pra ver se elas vão ficar ruim ou não, tá bom? Bom, gente. Então, depois de três dias, eu voltei aqui e eu confesso pra vocês que eu tô super ansiosa. Eu quero logo abrir pra ver se deu certo, né? Se elas ainda estão boas. Não se esqueçam de, antes de fazer cada uma dessas massinhas, pedir autorização aos responsáveis de vocês, tá bom? Pra lá ver como tá. Mas antes, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, tá bom, gente? Para a gente fazer mais massinhas e vocês brincarem, ficarem bem felizes. Eu vou abrir, deixa eu ver. Acho que eu vou abrir primeiro essa. Vocês viram que eu coloquei aqui nesse pote com tampa, né? Vamos abrir pra ver. Vou deixar essas de lado. Vamos abrir essa. Ó, aparentemente ela ainda está boa. Pelo cheiro, essa foi a que a gente fez com detergente. Vou pegar, hein, gente? Olha só, gente, ainda está muito boa. Olha, nossa, ela está bem gelada. Aqui é onde eu estou fazendo bastante frio. Olha, ela ainda está boa, gente. Eu pensei que ela ia estar dura, com cheiro ruim, mas não. Ficou boa. Ficou muito boa ainda. Então, vamos pra próxima. A próxima, gente, vou deixar aqui do lado. A próxima é essa que estava, que é dura, mas é mole ao mesmo tempo. E, gente, olha só. Essa eu fiquei bem triste. Peraí que caiu aqui. Essa eu fiquei bem triste porque ficou pedra, gente. E até parece que diminuiu um pouco, tá vendo? Ficou bem pedra, sabe? Ó, escuta um barulho. Tá vendo? Ficou bem dura e não está naquela consistência. E a próxima, gente? Não coube tudo aqui nesse potinho, então eu deixei uma pra fora e uma dentro. Vamos ver como ficou a de dentro do potinho com tampa. Essa não está com cheiro? Ó, mas está assim. Vamos ver, eu vou pegar na mão. Nossa, ela está meio amolhadinha. Acho que é o suor, né? Ó, essa é aquela que eu falei que lembra bem... Como se diz, gente? Que lembra bem massinha de areia e massinha de modelar. Olha! Ficou boa! Ah, dentro do pote, né? Depois a gente vai ver o que ficou fora. Ó, eu vou tentar fazer uma bolinha com um pedaço dela. Vamos ver. A mão bem leve, gente. Deu certo, ó. Vamos ver com a mão dura. Fazer com essa. Com a mão bem... Bem pesada, ó. Não está dando tão certo, tá vendo? Agora vamos ver a que ficou fora do pote dessa daqui. Olha, gente, essa foi o pedacinho que ficou fora da panela com tampa, né? E olha, eu acho que a consistência, assim, de pegar, ficou melhor porque ela não ficou suada. Mas de brincar, essa daqui ficou melhor, porque essa ficou mais molinha, essa ficou um pouco dura. Entendeu? Porque essa suou. Porque estava dentro do pote com tampa, né? E essa não. Então, mas eu achei melhor a que ficou dentro do pote. Essa não deu certo, né? Mas eu acho que se colocar mais água depois de uns dias de deixar quietinho, gente, se colocar mais água dá certo. É que eu coloquei demais. Acabei colocando demais. Agora, depois de três dias, a minha favorita é essa, gente. Depois de três dias. Porque, tipo, ela está muito boa. Muito boa, gente. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês, se os seus responsáveis deixar. E foi isso. Um beijo pra você e tchau, tchau.